Os atletas altamirenses saíram em 12 micro-ônibus para se juntarem com os mais de 30 municípios de todas as regiões do estado, na capital paraense. Com as malas prontas e a ansiedade para saber quem serão os campeões das competições da fase estadual do 12º Jogos Abertos do Pará, o Joapa. A competição iniciou nesta semana na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e vai até o dia 3 de dezembro. É muito gratificante representar a Altamira, nosso município. A gente treinou bastante, foi uma batalha dura, mas a gente sempre está tendo apoio de patrocinadores da prefeitura. E nós vamos lá representar todo mundo e trazer essa vitória para nós, ou então uma leve experiência. A Altamira está sendo representada na fase estadual nas modalidades de basquete, vôlei, handebol e futebol de areia, com quase 60 atletas. Uma das maiores delegações do estado do Pará. A fase estadual, onde foi muito esperada e aguardada esse momento pelos atletas, pela comissão técnica, pela secretaria, pelo nosso prefeito, Claudomirio Gomes. E todo o nosso trabalho desse ano se resume a esse grande evento. Então a gente está hoje indo com quatro modalidades, basquete, vôlei, handebol e futebol de areia. Participando nos Jogos Abertos do Pará, quase 60 atletas, uma das maiores delegações do nosso estado. E sem sombra de dúvidas que a gente vai com as expectativas elevadas e torcendo para que a gente consiga um resultado positivo para a nossa amada cidade. A gente espera voltar lá no domingo com muitas vitórias, com o troféu, o lugar mais alto do pódio, representando a nossa amada cidade e fazendo com que os nossos altamirenses se enchem de orgulho. Um esporte que eu amo demais, aprendi a amar. Comecei nesse esporte justamente para jogar os Jogos Abertos. E então a gente continuou com as equipes, formamos algumas equipes, algumas foram para frente, outras não. Hoje a gente, eu sou do Garra, mas hoje já tem o Xingu, que também é uma outra equipe, já influenciada pela gente. Então é muito bom a gente poder fazer esse intercâmbio, ir lá fora, conhecer o que os outros atletas estão fazendo e aí a gente traz para cá para que a gente também possa crescer o nosso esporte aqui dentro da nossa cidade. Então, quanto a gente pega um nível mais elevado, a gente consegue fazer o esporte da gente aqui, o nosso nível também elevar, se elevar. O JOAPA é uma realização do governo do Pará por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará, um incentivo à prática do esporte amador em todo o estado. Obrigado.